Amigos, estão organizando uma feijoada para ajudar um caminhoneiro de Apiúna que teve a perna amputada em um acidente no mês passado. Evandro Cláudio tem as informações desse caso para a gente. Pois é, esse acidente aconteceu no dia 19 de agosto na BR-470 em São Cristóvão do Sul. O Edson era o motorista desse caminhão com placas de chaxim que saiu da pista e bateu contra uma árvore na margem da rodovia. Nós conversamos por telefone com a esposa dele, que está acompanhando o marido desde então no hospital onde ele está internado em Curitibanos. Estava chovendo no dia e ele saiu de casa tranquilo. Até uns minutos antes ele me fez uma ligação. Ele lembra de poucos flashes do que aconteceu. Ele lembra que ele estava vindo tranquilo e quando ele, que ali é uma descida em curva, quando ele desceu, ele sentiu que a carreta escorregou. Quando ele segurou, a carreta fez o L e jogou ele contra a árvore. O Edson teve hemorragia e diversas fraturas nas costelas, além de um ferimento grave na perna. Ele chegou a ser entubado e permaneceu um tempo em coma induzido. Eles tinham que optar entre salvar a perna dele ou salvar ele. Então eles amputaram a perna direita dele. E assim, como o Edson é muito grande, ele pesa mais de 150 quilos, a máquina de tomografia não suportaria o peso dele. Isso estaria agravando o estado dele nesse momento. Porque, segundo os médicos, pelos raios-x, ele tinha várias fraturas de tórax. Para ajudar na situação que a família está enfrentando, um grupo de amigos caminhoneiros está organizando uma feijoada beneficente no próximo dia 21 de setembro, em Blumenau. Os cartões estão sendo vendidos. Nós fizemos, do nosso grupo, o pessoal já fez doações, pôs na conta dele, tá? E o pessoal que mora na região, todo mundo vai ajudar na feijoada. E todo mundo já ficou com uma quantia de tíquetes, se encarregou de vender, tá? E a gente vai fazer, então, um negócio para poder ajudar o nosso amigo, né? Que está passando agora, não há dificuldade, que está internado ainda na UTI, né? Quando os amigos dele, de estrada, souberam do acidente, principalmente o Claudir, Ele que encabeçou essa feijoada beneficente em prol ao Edson, que nem ele falou, para dar uma qualidade de vida melhor para o Edson. Eles estão fazendo essa feijoada para arrecadar dinheiro para comprar uma prótese para ele, né? Para ele, pelo menos, assim, seguir a vida dele de uma forma mais fácil, né? Porque vai ser difícil. Então, quem tiver como ajudar ou puder participar da feijoada, pode entrar em contato pelo telefone 47 997 19 07 81. É uma feijoada aí no valor de 25 reais por pessoa e vamos ter várias atrações ali para poder ir ao vivo. Uma pessoa já se disponibilizou aí para vir fazer ao vivo, de graça ali, para poder dar uma ótima feijoada e poder arrecadar uma quantia, assim, para o nosso amigo Edson. Hoje, o estado de saúde dele é estável. Cada dia ele está se superando, ele está lutando. Ele disse que não é pela amputação da perna que ele vai desistir da vida, né? Então, ele é um guerreiro, sabe? Por tudo que ele passou, assim, sabe? Ele é um guerreiro. Todos os dias, sabe? Ele luta, ele faz as fisioterapias, sabe? Ele quer sair dessa situação logo.